Ajudadas pelo vento, as chamas progrediram rapidamente em direção a um barracão. O nervosismo e a aflição dos populares era justificado por a ausência do proprietário e por se pensar que no interior estariam muitos animais. Aqui, aqui embaixo, nesta terra. Os animais estão lá dentro? Sim, sim, estão. E o dono não está cá? Não. Não tens o número, Mário? Com os bombeiros perto das habitações, mas longe deste local, não restou outra alternativa. Mas afinal, no interior, só existia lenha e utensílios agrícolas. Passou este susto, mas para alguns, o fogo já tinha feito estragos. Ah, tia, não vá para lá, não vá para hoje, você pode chegar a ponto que aquilo já foi tudo por ali fora. Porque eu também tenho ali uma grande mata de eucalipto, já ardeu tudo. Já ardeu? Já ardeu tudo. Este incêndio em Lubão da Beira, no concelho de Tondela, que começou perto das 14 horas e lavou apenas numa zona de pinheiros e lavou apenas numa zona de pinheiros e eucalipto. Ficou controlado cinco horas depois. A combater as chamas, cuja origem se desconhece, estiveram 85 bombeiros de nove corporações, apoiados por 20 viaturas, um helicóptero e 25 elementos dos jipes da GNR. Obrigado. Obrigado.